A gente vai descer Faz a história toda linda, me chama de vida Pris danzada de nem quer brincar de amor Vai brotar junto com as amigas na noite das bandidas Água colonida mudando de cor Além de linda e poderada, ela é debochada E se toca o pão que é só ressurtação Jogando puna na balada, sem ligar pra nada Isso que mal, ela sabe que isso que mal Desce a checa, é mexe o bundão Mota bem que tu não é fácil não Com as colegas, vem na tentação Rebolando, rebolando pros irmãos Desce a checa, é mexe o bundão Mota bem que tu não é fácil não Com as colegas, vem na tentação Rebolando, rebolando pros irmãos Faz a checa, é mexe o bundão Mota bem que tu não é fácil não Com as colegas, vem na tentação Rebolando, rebolando pros irmãos Faz a história toda linda, me chama de vida Pris danzada de nem quer brincar de amor Vai brotar junto com as amigas na noite das bandidas Água colonida mudando de cor Além de linda e poderada, ela é debochada E se toca o câncer, eu só quero assurtação Jogou cura na balada, sem ligar pra nada Isso que mal, ela sabe que isso que mal Desce a checa, é mexe o bundão Mota bem que tu não é fácil não Com as colegas, vem na tentação Rebolando, rebolando pros irmãos Desce a checa, é mexe o bundão Mota bem que tu não é fácil não Com as colegas, vem na tentação Rebolando, rebolando pros irmãos Desce a checa, é mexe o bundão Mota bem que tu não é fácil não Com as colegas, vem na tentação Rebolando, rebolando pros irmãos